Olá, amigos! Começa agora com a exibição para todo o país, mais uma edição do Momento Embrapa Pecuária, uma produção conjunta entre o AgroBrasil e o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte da Embrapa de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Nesta semana, o programa está mostrando os avanços da pesquisa no melhoramento das forrageiras tropicais e na nutrição dos ruminantes, os quais têm alavancado a pecuária bovina no Brasil. E para hoje, vamos mostrar o quão importante também é o avanço no padrão racial dos bovinos para o sucesso da bovinocultura. Hoje o país ocupa lugar de destaque na cadeia produtiva da carne. É o maior exportador de carne bovina, cerca de 33% do mercado externo. Mas essa história de sucesso nem sempre foi assim. Até alcançar esse patamar, foram anos de pesquisa. Nós vamos continuar com as contribuições. Junto com as outras instituições parceiras, nós vamos continuar oferecendo forrageiras melhores, mais resistentes a pragas. Vamos continuar refinando a nutrição dos animais e o melhoramento genético é infinito. Nós podemos sempre melhorar, reduzir a idade de abate, baixar de dois anos para um ano e meio, fazer um novilho precoce, sempre com animais com maior desempenho, maior eficiência alimentar e melhor qualidade na carne. Eu acho assim, se a gente, é uma porção de atividades, mas se eu tivesse que destacar a contribuição maior do centro, não é nem da minha área da nutrição animal, é do melhoramento vegetal, melhoramento de pastagens. Então, a gente tem as principais forrageiras plantadas no Brasil, foram desenvolvidas aqui no Embrapa H de Corte. A gente continua lançando outras forrageiras extremamente interessantes e que estão aumentando também as opções para o produtor. E aí a gente tem o orgulho, e eu falo para os meus colegas, especialmente dos meus antecessores na nutrição animal, mas também na minha colaboração também, que a gente sempre foi um apoio muito forte para o melhoramento. Então, toda a parte de valor nutritivo de forrageiras foram milhares, centenas de milhares de análises realizadas lá no Laboratório de Nutrição Animal. Então, se eu tivesse que destacar um ponto só, sem dúvida nenhuma, é os nossos colegas da forragem com a ajuda da nutrição animal, do pessoal da sanidade, sanidade vegetal, e todo o grupo do Embrapa H de Corte. O Brasil ainda vai melhorar ainda mais e com certeza desempenhar um papel muito mais importante do que o desempenho hoje, como supridor de alimentos para o mundo todo. E é bom lembrar que a Embrapa completa 40 anos agora em 2014, e possui 47 unidades espalhadas nas cinco regiões do Brasil, onde trabalham quase 10 mil funcionários, dos quais 2.400 são pesquisadores. E graças ao trabalho desse pessoal, o Brasil detém hoje a melhor tecnologia para a agropecuária tropical do mundo. Muito bom! E parabéns a toda a equipe do Sistema Embrapa. E antes de terminar o programa, vamos passar os endereços da produção para que você possa participar enviando sugestões ou dúvidas. Anote aí! O endereço é Rua 15 de Novembro, número 1197, bairro Centro. O CEP é 79002141, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O endereço eletrônico é momentoembrapa.com.br E o telefone é o 67-3320-6100. E por hoje é só, obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Tchau!